Zuzu, chegou a hora da resenha Zuzu e Zuzu, a vinheta, por favor. Taque ali a vinheta. Olha ele aí, 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 vamos lá. Quero só fazer duas cabeças, uma é pro Pânico aqui da Jovem Pan do YouTube e outra é pro Pânico Retro, que o índio tá chupinhando esse conteúdo com muita elegância e tá dando muita audiência, então já faço duas cabeças, né? Tá aqui pro Pânico Retro, aliás, a produção também é do Fábio Gueré, Paulinha Krausche, entre outros, certo? Tô parecendo o Faustão aqui antes do quadro, fala, com produção de Fábio Gueré, galera, olha aí. Está muito emocionante, nesse exato momento, nós estamos, tá acontecendo, né? O enterro da rainha, que remetutiu muito, Elizabeth II, e o que que eu quero propor pra vocês? Não deixa a velha descansar em paz, você vai prestar atenção ou eu faço sozinho, Guilhão? Oi? O que que você quer? Quadra azul e zuzu. Que maravilha. Ah, eu tenho que participar? Claro. Se não, o cara dá uma cura no cara vivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que maravilhoso. Que que você... Moleque, tô recebendo aqui uma coisa importante. Fica à vontade, se você quiser eu toco aqui. O programa é seu. Pode, pode. Não, você que sabe. É que essa parte até você nem vai precisar. Pode voltar. Então, não, vamos lá. Vamos agora mostrar o momento emocionante, onde eu vou fazer uma locução com as imagens que eu me preparei. Vamos lá. Vamos lá. Agora é o momento que os ingleses e o mundo inteiro se emocionaram. Não, não é Galvão. Vamos mostrar as imagens aqui do inteiro da Raíl e Elizabeth. Por favor, taque a imagem agora. Vamos lá. Tem um som? Foram 11 dias de velório, cerca de 400 mil visitantes. O público e mais chefes de estados aqui, pra realeza. Aí você vê aí a homenagem. Muito bonito, muito bem organizado, pontualmente feito. O dia do funeral foi declarado feriado agora no Reino Unido. E o evento foi planejado de maneira meticulosa. Durante anos, seguindo o cronograma e os horários. As pessoas aqui visivelmente emocionadas. Muito bonito. O texto não acabou. O caixão, pra quem não sabe, é de chumbo. E aí vocês me perguntam, por que é de chumbo? Por que é de chumbo? Pra não ter odor e durar mais o corpo da querida Raíl e Elizabeth. O modelo foi desenvolvido por Henry Smith, que fechou a empresa em 2005. Essa informação não sei porque eu li. Ele também fez caixão de celebridades, como o da querida Diana Thors, Fred Mercury e Jimi Hendrix. Muito bonito. De marca. Pode voltar. Bom, calma. Caixão de marca. Só pra dar uma contextualizada o que tá acontecendo nesse momento. Aliás, parabéns pra Jovem Pan News. Eu acordei cedo. Uma das melhores e maiores coberturas que estão fazendo nesse momento. Pra dar o último adeus da rainha, tudo vale. Tudo bem? Tudo. Claro. Tô esperando. E aí o que aconteceu? O David Beckham tem uma grande relação com a rainha. Você lembra da Spice Girls? Sim. Vitória. A Vitória. Então eu achei uma coisa... Deixa eu pedir um favor pra direção. Sem ficar trocando a câmera. Isso me irrita e faz mal pra mim. Cara, não. A direção. A direção. É aqui. Deixa o Magal. De coração. Paulinha, por favor. Porque eles acharam que isso é bacana. É o momento que eu preciso estar concentrado. Já falei com vocês. Obrigado. Bom, vamos pra fila. Quando acende, você vai pra outra câmera. Você não aprendeu 100 anos na televisão. Eu tô na 1, querido. Mas é pra dar agilidade. Pra não ficar uma coisa parada. Eu já vou chamar rápido. Então vamos pra 3 agora. Vamos ver imagens agora. Você fica melhor nessa, é verdade. Perfil você não cai bem. Imagens do David Beckham. Hoje eu tô solto, irmão. Vamos ver o David Beckham agora na fila, que emocionou todo mundo. É o seguinte, está acontecendo em termos 12 horas de fila, o astro do futebol mundial aposentado, foi lá e foi um momento de muita humildade da parte dele. Na verdade, eu não sei se ele foi humilde, Emílio. Porque não era permitido mesmo as celebridades furarem a fila. Foi. Ele poderia não ter ido. Quer saber? Não vou ficar bozor. Mas tá aposentado também. Tá com o tempo. Tá com o tempo. Ele comprou sanduíche pra turma que tava ao redor dele. Foi. Foi muito agradável, muito bacana a participação dele. E a Space Gear não foi? Ela não foi. Nossa. Ela já não tá aposentada. Agora, se você quer dar uma de malandrão e furar o protocolo. Aí, aí. Porque você sabe que a segurança britânica, ela é muito quígida. Sim. Olha o que aconteceu com quem tentou fazer uma graça com o caixão. Pode falar. Putz. O cara nas redes sociais, nas imagens, o homem que não teve identidade revelada, aparece O cara foi tentar pegar, tocar no caixão, não pode nem encostar no caixão. Onde está o caixão de Elizabeth II? É um protocolo. É um protocolo. Mas ele foi imobilizado pelos guardas. O invasor foi preso sob a lei de ordem pública e está sob custódia. Vamos lá. Agora chegou o momento... Tá fraco hoje, hein? Você não sentiu. Agora que melhora. Ah, tá. A descontração começa agora. É. Não precisa esquentar. Bom, o presidente, obviamente, polemizou com a presença dele lá. Eu acho que foi muito bacana, porque a gente foi convidado. Sim. Dizem que o cara tá fazendo campanha e se ele estiver fazendo também, não vejo problema algum. Ah, tem problema sim. Você acha que tem? Pode fazer. Tem uma regra. Tem uma regra. Mas é o momento que o cara fala, ah, o Bolsonaro não tem diplomacia, não vai pra nenhum evento no exterior. Lá ele esteve. E eu quero mostrar agora um registro especial da Michele. Eu peguei o Instagram dela. Michele tava bonita, hein? Tava linda. Esse é o Instagram de Michele. Põe o som aí, ó. Bem elegante. Isso na janela. Bem elegante. Isso na janela. A Michele, nossa primeira dama, registrou alguns momentos. Diretamente daí. Lula, ladrão. Ela filmou isso. Aí você tá muito bonita, né? Tá. Elegante. O chapéu falar aqui. Elegante, sincero. Olha aqui. É, bonita. Categoria, não? Categoria. Categoria. Uma salva de palmas. Primeira dama. Bolsonaro saiu. Tinha mais gente que a manifestação. Muita gente, né? Veio prestigiar o presidente. Vamos lá, pô. Let's go, let's go. Muita gente, né, Mili? Impressionante. Olha só, isso aqui é da varanda onde ele fez o discurso. Eu tô pegando mais os bastidores da rede social. E aí aconteceu. O que que eu queria dizer? O que você queria dizer? Hum, hum. Você tem a opinião agora? A opinião com o Daniel Zucker, Superman? É que é tudo sequencial aqui. O Bolsonaro aproveitou, obviamente, essa viagem. Tá certo. Pra render vídeos. Tá certo. E agora eu vou chamar até o Samidana pra comentar sobre a gasolina na Inglaterra. Caríssima. Ele fez um vídeo falando do preço da gasolina e a diferença que tem no Brasil. Vai lá, Bolsonaro. Eu estou aqui em Londres, Inglaterra. Preto da gasolina. 1.61 libras. Isso dá aproximadamente R$ 9,70. Ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil. Então a gasolina é uma realidade das mais baratas do mundo. Lembra quando o Samidana reclamou do preço da gasolina na França? Lembro. A gasolina é cara, não é de hoje. Agora fala do Bolsonaro. E Samidana existe a diferença. Tá em Libra, né? Não, existe, mas aí tem algumas considerações. Primeiro. Libra Sterlax. A gente é produtor de... Quanto vale a Libra Sterlax? Ah, preciso olhar aqui. Libra hoje. Libra Sterlax é cara pra cá. Seis. Seis. Faça a menor ideia. Você tava com um euro lá. O que você achou? Portugal é barato. É barato. É bem barato. 5,95. Seis reais. Até convertendo, tava ok. Lá. Barato. É que Portugal não é um país caro, né? Não, não é, não é. Vendo a Europa é o... Mas é euros. Você toma uma cervejola, mas faz sentido o que ele falou. Por dois euros. Não, faz. Só que a gente sofre mais com a gasolina aqui pelo seguinte. O sistema inglês, por exemplo, de transporte, os metrôs londridos são maravilhosos. Mas é caro também. É caro. Mas o que eu tô falando é que... Uma vez eu lembro do presidente da Colômbia que falou assim. País rico não é país que pobre quer andar de carro. É país que rico quer andar de metrô e transporte público. Mas sem dúvida, a gente tem aqui a vantagem de ser produtor de petróleo. A gente teve as medidas do próprio governo federal, do ICMS, que ajudaram a gasolina e deu uma amenizada. E a Inglaterra, eu não sei se eu comentei isso no ar. Você sabe que o pub é uma instituição londrina. Os pubs. Sim. Tem uma pesquisa que mostra o número de pubs. Existe há 40 anos a pesquisa. Nunca se teve tão poucos pubs na Inglaterra. Caramba. Canto da pandemia, né? É verdade. Deve ter fechado bastante. E continuam fechando. Por uma pub pra transmitir Covid. É. É um pouco apertado. Hoje tem menos do que durante a pandemia ou pós-pandemia. Hoje tem menos. Por quê? Porque com a conta de eletricidade... Porque o problema de gasolina é um problema de energia total. Sim. Na Europa. E é muito caro. Não é só gasolina, não. Energia elétrica, não sei o que lá. Nunca tivemos tão poucos pubs na Inglaterra. Que é o nosso boteco. Por exemplo, a conta de luz lá subiu três vezes. Triplicou o preço da conta. Mas imagine o... Não, na Europa inteira. Na Europa inteira, né? Estão desligando antes, né? A torre lá na França. E aí você tem problema de aquecimento, que gasta energia, né? Não é aqui que o frio dá pra suportar. Ou o calor também, dependendo da cidade. Enfim. É a terceira guerra mundial. Se preparem. Bom... Putin já disse que vai meter míssil nuclear e o cacete. O Morgado já fez o curso de tiro lá. É. Você viu o que o Putin falou? Essa vai ser uma pauta amanhã, né? E a ONU, né? Tem o discurso da ONU. E eu não vi, eu tava despedindo. Putin disse que não vai... Não vai ter conversa. Não vai ter conversa. E não vai estar no discurso. Quem deu um discurso pra eu fazer um link foi o Lula. Biden falou, ó, não mexe no míssil, que se não... Aí, meu amigo... Mexe aí, eu mexo aqui. Aí se prepara, jovem. É. Jovem. Pra colocar o cuturno. Você que completou 18 anos. Você que completou 18 anos. Prepare-se, jovem. Talvez só a juventude não dure tanto. Não, não. Olha ele aí, ó. Pode ser que não. Olha lá. Olha o alazão ali, ó. Vocês estão brincando, bicho. Por falar em discurso... Vocês estão brincando com a nova ordem mundial. Eu disse, pô. 47. Fazendo troças. Vamos dar uma... Fazendo memes. É. Brincando com coisas sérias, Uzu. Vamos nessa. Olha ele aí, ó. Ó, o Lula também, ele sempre surpreende. Ele tá impossível. Fez um discurso maravilhoso, que ele surpreendeu todos que estavam, inclusive, com ele. Ele fala muito do amor que ele tem pela janja. E ele acaba dando uma caguetada na turma que tava com ele. Vai lá. Eu sou um cara de muita sorte. Sou um cara de muita sorte. Porque eu fiquei muito apaixonado quando eu tava preso. E você sabe que muitas vezes, quando a gente tá preso aqui, tem muita gente que já foi preso até a Dilma, que ficou três anos e meio. Quando a gente tá preso, a gente não tem muita expectativa de futuro. E de repente eu descubro que é possível a gente ficar apaixonado. E você sabe que eu e a Janja trocamos 580 cartas na cadeia. No meio da homenagem, ele fala que todo mundo foi preso. É, aqui tem muita gente que já foi preso, sabe como é que é. De boa. Tá tranquilo o evento. Mostra o coração aberto. Eu tenho uma sugestão, até pra você, Emílio, pra gente acabar com essa polarização. No. Eu acho que daria certo. Ele vai dar a solução. Vou dar a solução. Quero ver. O Superman vai reformar o Slam e você vai fazer. Então presta atenção à ideia que o cara teve pra acabar de vez com a polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Pode mostrar. Papo, papo. O cara mantém uma tatuagem. Não, nem ferrando. Metade Lula, metade Bolsonaro. E tá parecendo o Cerveró, que tá meio vesgo. Ele fez uma tatuagem. Isso aí... Não sei pra que ele vai botar. Não é possível um ser humano... É, não dá pra entender. Não dá pra entender um ser humano, fazer uma atrocidade dessa. Eu acho que ele queria justamente ganhar a mídia. Puta, como tem cara... Como tem cara louco, né? É Robertista, senhor. Isso é Robertista. Tonto, não é louco. Não tem idiota no mundo, né, bicho? É impressionante. Sensacional. O que mais, Uzu? Então aqui, a gente já passeou aqui por esses detalhes. Amanhã eu trago mais. Foi bom, assim? Eu achei ótimo. Você curtiu? Eu também, achei gostoso. Gostoso, não forçou muito. Passou rápido. O que vocês acharam? Eu gostei. Agradável. Passou rápido.